Tá, agora é o seguinte, eu quero sentir a vibe, a vibe, a vibe, a vibe da galera aqui que tá comigo hoje, porque é o seguinte, eu quero saber qual é o compadre ou a comadre que tem um nome raiz, aquele nome de respeito das antigas, levanta a mão e grita eu, quero ver, bagual, isso aí é legal, isso aí é legal, o que que aconteceu ali, o que que temos aqui, a pessoa não quis se manifestar e sempre tem um filha da puta do lado que fica fazendo, aí é legal, mas ao mesmo tempo o filha da puta me ajuda, porque daí eu consigo encontrar, como é que é o nome da senhora? Ela não fala, ela é muda? Como é que é o nome da senhora? A senhora não é muda? Tá, e qual é que é o nome? Marlene? Marlene é raiz, Marlene é bagual, e como é que é o nome da tua mãe, Marlene? Madalena, gostei, Madalena é mais louco ainda, tá, e o nome do pai? Como? Como é que é o nome do pai dela? Favorino? Gostei, ele não tá mais entre nós? Ah, então você foi, então, né, que Deus o tenha, né, mas ele foi um grande favorino aqui na nossa terra, né, gente, tem gente que não faz favor nenhum, o outro, enfim, sem estar brigado, agora, alguma, alguém mais? Quem mais? Quem mais? Levanta a mão, levanta a mão, te assume, aqui, qual é, qual é o nome? Vanderlei, mas aí, Vanderlei com V ou com W? Com W e com Y, é Wonderlei, como é que é o teu nome? Wonderlei, mas o pessoal me chama de Vanderlei, Vanderlei, mas o, Vanderlei, o, o teu pai, qual é o nome do teu pai? João, e o da mãe? Rose, Rose é outra, Rose já nasce com 55, né, gente, tu não consegue ver uma guria de 2, 3 anos, oi, Rose, não tem, legal, grande presença, alguém mais aqui, uma, ali, qual o nome? Como? Cleiton? Entendi, Cleiton, 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 é um nome só ou são dois nomes? Dois nomes, eu já, é velho duplamente, mas não, mas tu tá bem, Cleiton, Cleiton e Cleiton, e o nome do pai? Jair, Jair é outro, Jair, Jair já nasce com 60, né, e o nome da mãe? Como? Antônia. Antônia, a dona Tonha, né? Chamava-me de Tonha. Sensacional. Agora, das mulheres que estão aqui. Quem é que está grávida? Levanta a mão. Quero saber. Que é da prinha. Que está numa peidoreira, numa mijadeira. Não tem? Não transe? O pessoal de hoje não transe. Não, mas tem alguém grávida? Levanta. Aqui. Ah, tem lá uma turma. Nossa, todo mundo comeu ela? Mas para que deixar ela desse jeito? Uns dois lá de cima aqui, ó. Olha aqui, falta de respeito com a grávida. Moça. Quantos meses? Sete? Ó, tu cuida sete meses. Esturrito, não tranca a respiração. Senão, quando vê, uma perna sai para fora. Vai ser guri ou guria? E qual vai ser o nome? Téu. Como? Téu. Téu? Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Fala pra mim que é Téu de Teodoro. É isso? Ou Téu Búrcio. Téu.